Meus irmãos, minhas irmãs, aparto o Senhor, que alegria, que prazer estar aqui na página da nossa igreja Aidsa Brasil Tapirateba, para mais uma vez compartilhar mais uma porção da Palavra do Nosso Deus direto do coração do Senhor Nosso Deus para o teu coração, amém? Nós vamos estar novamente meditando na Palavra de Deus Deus tem uma Palavra, meus irmãos, minhas irmãs, aleluia, tremenda nesta noite para todos nós Tremenda, 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 aleluia E a Palavra que nós vamos estar meditando está no livro do Apocalipse, capítulo 3 Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6 Nós já temos pregado aqui nessas lives algumas cartas do Apocalipse Já pregamos a carta de Jesus à igreja em Éfeso Já pregamos também a igreja de Esmirna A igreja de Laodiceia E agora, hoje, com a graça do Senhor Jesus Cristo Nós vamos estar pregando a carta de Jesus à igreja em Sardes Que é a quinta carta das sete igrejas do Apocalipse, amém? Então, você que tem aí uma Bíblia próxima Apanhe ela, abra no livro do Apocalipse, no capítulo 3 E nós vamos juntos meditar, refletir Aleluia A palavra de Deus que está no Apocalipse 3, de 1 a 6 A carta de Jesus à igreja em Sardes Louvado seja o Senhor Aleluia Que você, meu irmão, minha irmã Possa abrir o seu coração Abra o seu coração e deixa Deus falar contigo Teve um rei, o rei Roboão Que ele perdeu muitas bênçãos Muitas bênçãos da parte de Deus Porque ele não preparou o coração dele Para receber a palavra de Deus Não preparou o coração dele Para ouvir a palavra de Deus Por isso que eu te convido sempre É, prepare o teu coração Prepare o teu coração Para receber a palavra de Deus Não seja daqueles tipos de crente A paz do Senhor, meu irmão Luiz Carlos André Deus te abençoe a você Deus abençoe a tua querida família Amém? Vamos ficar juntos Hoje Deus tem uma palavra tremenda Tremenda, tremenda, tremenda Para o meu coração e para o teu coração Irmão Luiz, irmã Mariana Paz do Senhor Irmão José Estevam Paz do Senhor Aleluia Hoje a palavra está afiada Está como uma espada mesmo De dois gumes E eu não tenho dúvida Que a palavra vai entrar Vai penetrar Na divisão da tua alma E do teu espírito Da tuas juntas e medula E vai prosperar em tudo aquilo Para que Deus tenha enviado Creia nisso Então, meus irmãos Não vamos se habituar A ser aquele tipo de crente Que só quer ouvir coisa Que lhe agrada Nós não podemos ser esse tipo de crente De maneira nenhuma Porque Muitas das vezes A gente não tem a percepção correta O discernimento real De como é que está a nossa vida Mas o Senhor Ele sabe muito bem Como está a minha vida E como está a tua vida E aí Se a gente for querer ficar ouvindo Só coisa que nos agrada Muitas das vezes O que a gente está precisando Não é uma palavra Que soe bem nos nossos ouvidos É uma palavra que Nos indirete Nos corrija Nos faça andar reto Porque estamos andando torto É ou não é Tem hora que a gente precisa mesmo De uma advertência Para não viver como desviado Da palavra de Deus Então eu quero rogar A você Meu irmão e minha irmã Não se torne Esse tipo de crente Aquele pastor Só fala coisa assim Assado Então não quero ouvir Não Mas esse assim Assado Que muitos crentes dizem É Ah ele Ele é muito duro Ele 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 Combate muito o pecado É Você quer o que? Que O pecado Não faz mal nenhum Para o crente? Se Jesus morreu Por causa do pecado Então veja como é sério Esse assunto E que a gente Precisa tomar muito cuidado Com isso Então eu imploro A cada um de vocês Meus irmãos Minhas irmãs Vamos ser crente Que esteja Com o coração aberto Para a palavra de Deus E Quando Deus usa Os seus profetas Qual é a finalidade Da profecia Que Deus dá ao profeta? Consolar Edificar E Exortar Então muitos querem Consolo Muitos querem Ser edificado Mas a exortação Muitos querem É Não querem Não querem Mas Deus usa O seu profeta Para edificar Consolar E também Para exortar A paz do Senhor Priscila Deus abençoe Amada irmã Pai do Senhor Jefferson Aleluia Vamos ler então A palavra Quem puder Abra aí a sua Bíblia Em Apocalipse Capítulo 3 Hoje é a carta De Jesus A igreja em Sardes Que nós vamos estar Meditando junto A partir de agora Eu vou estar lendo E você Que tem a sua Bíblia Acompanha aí Se você Não está com a Bíblia Em mão Ouça Então com atenção Para que você Possa Absorver O melhor Da palavra de Deus Que o Senhor Tem para você Nesta noite E ao anjo Da igreja Que está em Sardes Escreve Isto diz O que tem Os sete espíritos De Deus E as sete estrelas Conheço as tuas obras Que tem nome De que vive E está morto Se vigilante E confirma Os restantes Que estão para morrer Porque não achei As tuas obras Perfeitas Diante de Deus Lembra-te pois Do que tens recebido E ouvido E guarda-o E arrepende-te E se não vigiares Virei sobre ti Como um ladrão E não saberás A que horas Sobre ti virei Mas também tens Em Sardes Algumas poucas pessoas Que não contaminaram Suas vestes E comigo andarão Vestidas de branco Por quanto são Dignas disso O que vencer Será vestido De vestes Brancas E de maneira nenhuma Arriscarei o seu nome Do livro da vida E confessarei o seu nome Diante de meu Pai E diante dos seus anjos Quem tem ouvido Ouça o que o Espírito Diz As igrejas Ouça o que o Espírito Diz a igreja Então A palavra de Deus É para toda a igreja Ela fala Ela fala com o pastor Mas ela fala Com a igreja também É por isso Que é chamada A palavra De uma espada De dois gumes Que ela corta Aí Na sua direção E corta aqui Também na minha direção Ela corta Para o teu lado E para o meu lado Também É A palavra É para a igreja E todos nós Somos a igreja Pai do Senhor Irmão Meu irmão Carlos Alberto Deus te abençoe Querido irmão Hoje É a carta de Jesus Para a igreja de Sardes E E Qual é a característica Dessa igreja Ela é a igreja Morta A igreja Morta Olha só Por quê? Porque o Senhor Sabe como é que está A sua igreja Não adianta Você querer viver De aparência Eu querer viver De aparência Porque o Senhor Sabe como está Muito bem A minha vida A tua vida Para a igreja Em Éfeso Qual era a característica Da igreja em Éfeso? Era a igreja Que perdeu o primeiro amor Era uma igreja Que trabalhava A beça na obra Combatia Os falsos apóstolos Era uma igreja De doutrina Mas Era Tudo isso Não passava De ativismo religioso Porque Não era por amor A Jesus Não era por amor Aquilo que Jesus Tinha feito por eles Eles viraram Partidários Da religião Somente Então Jesus Vem e diz Lembra-te De onde caíste E arrepende-te E volte Ao primeiro amor Volte Às primeiras obras A igreja Em Exmina Que nós também Já pregamos Aqui Em uma Da nossas lives Fala Da igreja Perseguida É uma igreja Que Jesus Não exortou Jesus Não fez Nenhuma Advertência Pelo contrário A elogiou Conheça Tua pobreza Mas tu és rico Aleluia A igreja A igreja A igreja de Laodiceia A igreja de Laodiceia É a igreja morta A igreja morna A igreja morna A igreja morta É essa que a gente Vai meditar hoje A igreja de Sardes A igreja de Laodiceia Era uma igreja morna Uma igreja que não era Nem fria Nem crente Era uma igreja Que em vez de influenciar O mundo O mundo A influenciou A igreja de Laodiceia É o tipo da igreja Que é sal insípido Sal sem sabor Sal que não salga nada Não influencia nada Pelo contrário É influenciada sempre Pelo mundo Por isso se tornou Uma igreja morna E agora aqui A igreja em Sardes A igreja em Sardes A situação dela também Era terrível Por quê? Porque ela tinha a aparência De que era uma igreja viva E no entanto Era uma igreja morta Mas vamos Para o primeiro versículo Dessa carta de Jesus Para a igreja em Sardes Vamos meditar Em toda essa carta Vamos lá Versículo 1 diz assim Ao anjo da igreja Que está em Sardes Escreve Isto diz Do que tem os sete espíritos De Deus E as sete estrelas Então Para todas As suas igrejas Jesus quando Se dirige A sua igreja Em primeiro lugar Ele se identifica Para que a igreja saiba Quem é que realmente Está falando com ela Está entendendo? Então Essa palavra aqui Meu irmão Minha irmã Não é minha Faça como a igreja Lá em Tessalônica Que toda vez Que a igreja Ouvia O apóstolo Paulo pregar A santa palavra De Deus Para ela Está lá Na primeira carta Aos Tessalonicenses Vocês podem conferir Lá depois A visão da igreja Quando Paulo Estava Diante da igreja Pregando a santa palavra De Deus Que não era O homem falando Mas sim Deus Usando o seu servo Para falar com a igreja E hoje Não é diferente Porque eu estou aqui É com a palavra De Deus A paz do Senhor Irmã Deia Deus te abençoe A paz do Senhor Irmã Rosa Deus te abençoe Também Abençoe a sua casa Vamos ficar firme Juntinho Nessa hora Amém? Sendo edificado Pelo poder Da palavra de Deus Deus tem uma palavra Para o coração Das irmãs E as irmãs Fiquem aí Abram o coração Para que Deus Venha realmente Falar tudo aquilo Que quer falar Ao coração Das amadas irmãs Pois bem É Jesus Ele sempre se identifica Para que a igreja Não tenha dúvida De quando Ele Ele está falando Ela não pense Que é Um outro qualquer É um homem qualquer É Sabe A gente tem que ter Esse discernimento Para conhecer A voz do Senhor Eu estou aqui Com a santa palavra De Deus Aberta É E o que eu estou Falando aqui É o que está aqui Nas sagradas escrituras Jesus falando Com a sua igreja Isto diz O que tem Os sete espíritos O que Que coisa é essa De Jesus Se referir A si mesmo Como Aquele que Tem os sete espíritos Sete Nós já sabemos O que significa Na numerologia bíblica Né meus irmãos É o número Da completude É o número Da perfeição Então O que o Senhor Começa a dizer Para a sua igreja Ó Quem vai falar Com vocês É aquele Que é perfeito O perfeito homem O perfeito Deus Quem está falando Com você É aquele Que conhece Todas as coisas Com perfeição Então Não adianta Você Querer Argumentar Comigo Não adianta Você querer Me arguir Não adianta Você querer Me dar Suas razões Porque eu já Sei de tudo Na mais Absoluta Perfeição Então Eu só tenho Para te dizer O seguinte Você tem ouvido Ouça O que o Espírito Que está Plenamente em mim Diz Jesus Está falando Com você O que o Espírito Santo Fala com você Abra o teu Ouvido Pare de arrumar Desculpa Pare de Querer Argumentar Comigo Porque Eu sou A perfeição Eu sei Tudo De maneira Perfeita De como Está A minha Igreja De como Está a tua Vida De como Você tem Andado Do que Você tem Feito Que me Agrada Do que Você tem Feito Que não Me Agrada Eu sei De tudo Então Quando O Senhor Se identifica Quem Está falando Com você Igreja É aquele Que tem Os sete Espíritos De Deus O Senhor Está dizendo Olha Quem Está falando É aquele Que tem Sabedoria Para falar Quem Está falando É aquele Que tem Conhecimento Para falar Com você Quem Está falando É aquele Que já Entendeu Tudo O que se Passa Contigo Quem Está falando É aquele Que Viveu Nessa Terra Debaixo Do temor Do Pai Então Não tem Nada Que você Possa Fazer Para me Dobrar Porque Eu tenho Sabedoria Aleluia Para te dar O conselho Que você Precisa Ouvir Eu tenho Conselho Para você Eu tenho Uma palavra De vitória Para você Eu tenho Uma palavra De salvação Por quê? Porque quem Está falando Aqui É o que Tem os Sete Espíritos De Deus Aleluia E ele Se identifica Também Dizendo E que Também Tem As sete Estrelas As sete Estrelas Nós já Vimos Em Apocalipse Um 20 Em outras Lives E o que Que é As sete Estrelas É os líderes Da igreja Os pastores O anjo Da igreja Aleluia O senhor Tem na sua Mão Quer dizer Todo e qualquer Pastor Está na mão De Jesus Está na mão De Jesus Jesus tem Um controle Sobre a vida Do anjo Da igreja Sobre aqueles Que lideram Então Ele está Falando Para a igreja E a igreja Entenda isso Que O anjo Da igreja O líder Ele não está ali Fazendo Coisas Sem Jesus Está ciente O senhor Jesus Tem ciência Do que Cada pastor Anda fazendo De como Ele tem Trabalhado Na obra De como Ele tem Lidado Com o rebanho Que Deus Confiou a ele Não pense Você Que Jesus Está por fora Do que Cada pastor Tem feito Aqui na terra Porque a bíblia Diz Que Os pastores Estão na mão Do senhor Estão na mão Do senhor Por isso Que quando Uma vez Lá em Caxias Alguém Vem falar Comigo o seguinte Ó A gente está Fazendo uma Baixa assinada Aqui Para tirar o Pastor Da nossa igreja O que Que você Acha Eu falei O que Que eu Acho Que isso Não é De Deus Não é De Deus E a Pessoa Para quem Eu falei Isso Se assistir Essa live Aqui Jamais Vai poder Me desmentir Porque foi Com essas Mesmas palavras Que eu falei Para essa Pessoa Isso Não é De Deus Mas por que Não Porque ninguém Está satisfeito Ninguém Quer mais Ele E tem Gente Que tem Um monte De razões Para ser Contra O ministério Dele Eu falei É Jesus O cabeça Da igreja É Jesus Quem coloca É Jesus Quem tira Se vocês Não são mais Crentes Em Jesus O que Vocês Estão fazendo Dentro da igreja O que Que vocês Estão fazendo Dentro da igreja Falei Isso mesmo Lá Eu era Um jovem Ainda Na época Mas já Tinha discernimento Para crer Nessa palavra Aqui Que o anjo Da igreja Está na mão De Jesus E Jesus Faz Com ele O que Quer A hora Que quer E essa Prerrogativa É dele Por que Porque ele É o cabeça É o cabeça Que governa É o cabeça Que domina É o cabeça Que determina Então graças a Deus Eu aprendi Essa palavra Aqui bem jovem Por isso Que eu nunca Entrei em motim Dentro da igreja Por isso Que eu nunca Fiz parte De panelinha Sabe Por isso Que eu nunca Me aliei A rebeldes A rebeldes Por que Porque eu sei Que o Senhor Tem o controle Da sua igreja O Senhor Sabe o que fazer Com a sua igreja Eu creio Que a hora Que Jesus Quiser Tirar Colocar Fazer o que quer Ele faz Porque ele é soberano E ele tem poder Para isso Agora meu irmão Minha irmã Se você está na igreja E não crê no poder De Jesus E para isso Precisa ficar fazendo Panelinha Precisa fazer guerrinha Precisa ficar atacando Quem está na liderança Você ainda não entendeu nada Pelo amor de Deus A obra de Deus Não é feita assim Não é feita com Movimento de homem Não é feita com Rebeldia Com oposição Com partidarismo Ah eu sou de Paulo Eu sou de Pedro Eu sou de Apolo Eu sou de Ah ei Ah pelo amor de Deus Você tem que ser Convertido a Jesus Assim como eu também Tenho que viver Como convertido a Jesus Não a Pedro Não a Paulo Nem a Apolo Nem a outro Homem qualquer Porque ele é o Senhor É ele quem morreu Pela igreja Ele que derramou O sangue pela igreja Então Eu nunca fui crente De panelinha Sabe De movimento De homem Ah nós vamos A gente vai Vamos mudar Aqui vamos Vamos tirar Vamos colocar Vamos Pelo amor de Deus Isso não é igreja Isso pode ser Lions Rotary Partido político Menos igreja De Jesus Porque a igreja Que eu conheço A igreja Que eu faço parte Aleluia O cabeça ainda É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus E ele diz Todas as coisas E crente E crente nenhum Pastor nenhum Também pode viver Mascarado Porque ele sabe E a gente vai ver Aqui agora Vamos ver Olha o versículo O final do versículo Primeiro agora Conheço Conheço as tuas obras Conheço as tuas obras Que tem nome De que vives E estás morto Tem nome De que vive Olha só Como estava A situação Da igreja Tinha aparência De uma igreja Viva Mas era uma igreja Morta O que é uma igreja Que tem aparência Que está viva E está morta O que é O que é Nos nossos dias Irmãos Como é que a gente Pode identificar Uma igreja Que tem aparência De que está viva Mas ela está morta Eu vou falar Para você Você quer saber E eu vou falar Com todo o temor Que eu tenho Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Para que você Não vive enganado Com aparência Para que você Não vive enganado Ah, quantos crentes Já saíram da nossa igreja Porque é simples Porque é pequena Para ir Para um ministério grande Para ir Para uma igreja grande Uma mega igreja Uma igreja Que tem nome Quantos crentes Que ainda Não sabem O que é A obra de Deus Não sabem O que é Servir a Deus E se deixou Levar por aparência Conheceu Jesus Na nossa igreja Se batizou Na nossa igreja Virou obreiro Na nossa igreja Aí quando você achou Alguma coisa Que já entendia Alguma coisa Olhou para uma placa De uma igreja Que é famosa Um ministério Que é famoso Ah, vou deixar Essa igrejinha aqui Vou para lá Porque nessa igreja Famosa E esse ministério Famoso Eu vou poder Ser mais visto Eu vou poder Crescer Ah, pelo amor de Deus Se você quer crescer Da tua maneira Você ainda não entendeu Nada Do que é servir A Deus Você tem que Deixar Deus Guiar a tua vida Você tem que Deixar Deus Fazer a obra Que ele começou Na tua vida Porque ele sabe Como te usar Aonde te usar Você não sabe De nada Se tem algum crente Me ouvindo E caída Se ilude Com a aparência De mega igreja De mega ministério Você está morto Morto A igreja de Sardes Tem nomes De que vive E está morto E agora Eu vou contar Para vocês Pastor Fernando Como é que a gente Pode identificar Uma igreja Que tem uma aparência Que está viva Mas está morta Eu vou Eu vou Eu vou dar Só um exemplo Aqui Que para mim Já é suficiente Para você É Não ser um bobo Um trouxa É Que ainda Viva de aparência E sendo levado Por aparência Ok Então Por exemplo É Vamos supor É Você sabe Você conhece Que tem muitas igrejas Grandes Por aí Nada contra a igreja Ser grande Tá irmão Se Deus um dia Quiser me dar Uma igreja grande Para pastorear Amém Vou pastorear Com amor Com Com temor De Deus Do jeito Que Deus Quiser me usar Mas o que eu estou Falando é o seguinte Você sabe Que tem Igrejas grandes E aí Aí você vê lá Uma igreja Que tem Uma estrutura financeira Muito Muito boa Para contratar Pregadores famosos Cantores famosos É A igreja Cabe milhares De pessoas Na sua nave É Nas suas galerias A igreja Pode fazer É Megas eventos É A igreja É Tem Lá É Condições De ter até Programa Na televisão Programa No rádio Programa Na internet Em tudo quanto é Rede social A igreja está lá Porque tem estrutura Para isso Estrutura econômica Para bancar Tudo isso E E aí Eu E aí Como é que Como é que A igreja Conseguiu Essa estrutura Toda Com os Dízimos E oferta Dos seus membros Amém Glória a Deus Por isso Mas Se essa igreja Se essa igreja Eu não estou Eu não estou falando Nada de novo Aqui não Tá irmão Isso é coisa Que está aí Acontecendo Na nossa geração Nos nossos dias Mas se essa igreja É uma lavanderia De dinheiro ilícito É Toda essa estrutura É mantida É Com a lavagem De dinheiro ilícito Ainda que Esteja pregando Nessa igreja Os pregadores Mais famosos Dos nossos dias Dos cantores Mais famosos A igreja Está sempre lotada Tudo é de primeira Qualidade O som A iluminação A ornamentação Tudo é de primeira Mas O que está Por trás Dessa estrutura Financeira É dinheiro Ilícito Dinheiro Que vem Da corrupção Do narcotráfico E é lavado E é lavado Nessa igreja Essa igreja Tem a aparência Que vive Tem Mas está morta Por que está morta Por que Jesus não Compactua Com Essa ilicitude Jesus não tem Pacto Com roubadeira Com corrupção Com fraude Você está me entendendo O que é uma igreja Que tem a aparência Que vive Mas está morta É quando Ela tem uma boa reputação Porque A fama Tem a ver Com a reputação Está todo mundo Falando bem Está todo mundo Admirando Nossa E muitos crentes Se deixam até levar Por isso Eu que sou pastor Há 25 anos De igreja pequena Então eu conheço Muitos Sabe Que depois Que achou Que já era Alguma coisa Abandonou A nossa igreja Indo Iludido Com Com Megas igrejas Com Com Mega Ministério Achando que É dessa maneira Que Deus vai usar ele Quer dizer Crente Que não quer Deixar Deus Usar Ele quer Usar Deus Por isso Ele quer Facilidade Ele quer Estar Onde ele acha Que vai ser mais fácil Para ele Galgar Alguma hierarquia Ministerial Para ser mais visto Por mais gente Para chegar Num lugar de fama Entenderam? E por isso Esquece Que Quem salva É o que chama E quem chama É o que vocaciona O que vocaciona É o que envia E aquele que envia É o que cuida E se responsabiliza Então esses crentes Não aprenderam Nada disso Do que é Ser chamado Por Deus E viver Dentro do chamado De Deus Eles querem É Viver Por aparência E para Jesus A igreja A igreja Olha a capacidade Dessa igreja Milhares de pessoas Ó Ó Ar condicionado É E tal E olha a iluminação Da igreja Que chique Ó E olha quem está pregando Aquela igreja Ó É o culano de tal Ó Olha Quem está cantando Aí E aí E quem está pagando O cantor O dinheiro que paga O cantor O dinheiro que Que montou a estrutura Toda Da onde veio Ah Veio do narcotráfico Foi lavado Dentro dessa igreja Se você é crente E sabe Que esse tipo de coisa Acontece na igreja Que você congrega E você ainda continua É É Frequentando um lugar Desse Pelo amor de Deus E calado Eu até admito Que você continue Mas que você seja Boca de Deus Para denunciar É É Essa podridão Que você seja Profeta E homem de Deus Como foram os profetas Do Velho Testamento Que ó Quando eles viam A podridão No sacerdócio Nas mais Altas autoridades Da nação Eles se levantavam E diziam Aquilo que Deus Queria falar Ainda que corressem risco De serem mortos Apedrejados Presos Maltratados Eles não se calavam Agora Agora se você é crente E faz parte De um De um movimento Desse De um ministério Desse De uma igreja Desse E tem ciência Dessas ilicitudes E está de boquinha Calada Para mim Você não passa De cúmplice Da coisa errada Nós não podemos Ser igreja Morta De maneira Nenhuma O que adianta Ser uma igreja Morta Uma igreja Que tem boa reputação Que é admirada Elogiada Por todo mundo Mas Não tem vida espiritual Eu vou repetir Disse o Senhor Jesus Eu sou A ressurreição E a vida Eu sou O caminho A verdade E a vida E se a igreja Está morta O que O que Isso significa Que a igreja Não tem Jesus Não tem Jesus Porque ele é a vida Uma igreja Morta Não tem Jesus Pode ter tudo De bom e do melhor Mas se não tem Jesus Nada serve Para nada Porque está indo Todo mundo Para o inferno Jamais 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 Eu aceitaria Irmãos Sabe Fazer parte De um esquema Criminoso Jamais 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 Porque eu quero Morar no céu Posso ser pastor A vida inteira De uma igreja Pequena Sem recurso Até para não trocar Um microfone Às vezes Mas com a minha Consciência Tranquila De que a minha vida Está no altar De Deus Está no altar De Deus Mas Que fé É essa Pastor Fernando Que você Está falando aí Às vezes Falta até dinheiro Para comprar um microfone Do outro A igreja Ué Que fé É essa O que? João Batista Comia gafanhoto João Batista Se vestia De pele De animal E Jesus Disse Que dos Nascidos De mulher Até hoje Não teve um homem Maior Do que ele E agora O ministério De ele Era lá Do deserto Não tinha Microfone Não tinha Caixa de som Não tinha Templo E agora E o senhor E o senhor Diz Que dos Nascidos De mulher Não teve Ninguém Maior Do que João Batista Por que? Porque foi um homem Que só falou A verdade Tudo que ele Disse Foi verdade Então eu prefiro Então eu prefiro O ministro O ministério O ministério Que beleza O ministério De louvor E sabe E são centenas Milhares De obreiros Na minha igreja E ao mesmo tempo Estou lavando dinheiro Para traficantes Para político Corrupto O sangue de Jesus Tem poder Para me livrar Desse mal Então a igreja De Sardes Estava assim Uma igreja Que tinha aparência Que era viva Que era uma igreja Dinâmica Os cultos Estavam acontecendo Tinha pregação Tinha louvor Tinha adoração Tinha tudo Mas cadê Jesus? Cadê Jesus Na igreja? Cadê a vida espiritual Desse povo? Não existia Por que não existia? Porque era uma igreja Morta espiritualmente Era uma igreja Morta espiritualmente Agora vamos Para o versículo 2 Ser vigilante E confirma Os restantes Que estão para morrer Porque não achei As tuas obras Perfeitas Diante de Deus Ser vigilante Ele é Vigia Jesus disse Vigiai E orai Para que não Entreis Em tentação O espírito Na verdade Pode estar pronto Mas a carne Mas a carne É fraca Então vigiai E orai Vigiai E orai Seja vigilante Esteja atento Não deixe Aquilo que vai roubar A tua vida espiritual Entrar Fazer parte Fazer parte Da tua vida Das obras Que você pratica Porque aqui diz Ser vigilante E confirma Os restantes Que estão para morrer Porque não achei As tuas obras Perfeitas Diante de Deus Então veja bem Meu irmão Meu irmão O Senhor conhece A minha obra A tua obra Ele sabe Quando as nossas Obras são perfeitas E sabe muito bem Também Quando as nossas Obras não são Perfeitas Então A gente tem que ter cuidado Com o tipo de obra Que a gente está fazendo Nós não podemos ser Mais daqueles Que eu faço o que eu quero A hora que eu quero Se eu quiser eu faço Se eu não quiser eu não faço Não é nada disso Nós somos servos E servas de Deus E temos que servir a Deus E a obra que a gente faz Para Deus Tem que ser perfeita Não pode ser Qualquer outra coisa Porque ele sabe O tipo de obra Que a gente está realizando Na obra de Deus Não achei As tuas obras Perfeitas Diante de Deus Então se chega Um político corrupto Para o pastor E diz Olavo esse dinheiro Para mim Vou botar 100 mil Na conta Da tua igreja Mas aí você Me devolve 70 mil E fica com 30 mil Para você Aí com esse 30 mil O pastor vai Paga Um cantor Um cantor Para ele Então ele Então ele está no lucro Ele está no lucro E aí Lotou a igreja Foi aquele show Gospel É Que muito Crede vai E grita E gita E dança E chora Oh que maravilha E está aqui Nesse show Gospel E tudo isso Foi Dentro Desse esquema Patrocinado Com dinheiro Ilícito Jesus Jesus viu Tudo isso Essa obra Vai resultar Em galardão Para todo mundo Que Que organizou E realizou Um show Desse Hein Ainda que seja Feito dentro De uma igreja Vocês estão Entendendo Meu irmão Vocês estão Entendendo Minhas irmãs Jesus Jesus vai dar galardão Para esses crentes Que fizeram Uma obra Desse jeito Essa obra Não é perfeita Porque Deus É perfeito E Jesus Diz Sede Pois Vós perfeitos Como perfeito É o vosso pai E quando é Que nós somos Perfeitos Quando a gente Procura fazer tudo De acordo Com o evangelho Com o evangelho Então o evangelho Nos ensina A fazer parte De esquema criminoso Não E como é que a gente Vai se associar Com as trevas Como é que a gente Vai compactuar Com as obras Das trevas Se as obras Das trevas Não são perfeitas Então nós temos Que ter muito cuidado Não adianta A gente estar Tendo a aparência De que está vivo Está todo mundo Gostando Pulando Aplaudindo Dizendo Oh Que show Gospel Maravilhoso E Jesus Está falando Que não achou Nossas obras Perfeita O que a gente Tem que fazer A gente tem Que deixar Ele nos aconselhar A gente tem Que abrir o ouvido Para o conselho Do Senhor Para que a gente Possa então Se corrigir E andar Conforme o Senhor Quer que a gente Ande E trabalhe Na sua obra Como ele quer Que a gente Trabalha Nós não podemos Continuar Do mesmo jeito Quando a gente Tem A advertência De Jesus De que as nossas Obras não estão Perfeitas Então vamos Para o versículo 3 Que a gente Vai ver o conselho De Jesus Para essa igreja Que tinha a aparência De que estava Viva Mas estava morta Vamos ver o conselho De Jesus Para essa igreja Versículo 3 Lembra-te pois Do que tens recebido E ouvido E guarda-o Lembra-te pois Do que tens recebido Ou seja A igreja Tinha recebido Algo da parte De Deus A igreja Tinha ouvido A palavra De Deus E quando a gente Recebe o evangelho Quando a gente Recebe Jesus Quando a gente Ouve A palavra Do evangelho Irmãos O que a gente Tem que fazer Meus irmãos O que a gente Tem que fazer O que a gente Tem que fazer A igreja A gente tem que Guardar Guardar Aleluia Porque para a gente Continuar sendo igreja A gente tem que Estar vivendo Conforme Aquilo que a gente Tem recebido De Deus A gente tem que Estar vivendo E trabalhando Conforme Aquilo que a gente Tem ouvido Da palavra De Deus Aleluia Para ser Uma igreja Viva Para ser Uma igreja Que Que trabalha De uma maneira Que Deus Se agrada A gente A gente A gente tem que Guardar E praticar Tudo aquilo Que a gente Tem recebido Da parte Do Senhor Tudo aquilo Que o Senhor Tem falado Conosco E é assim E é assim Que a obra De Deus É feita É assim Que a gente Tem que viver Dia a dia Não é Aleluia É Dando lugar As obras Das trevas Na nossa vida Não é Fazendo aquilo Que gente Das trevas Que o inimigo Tem nos sugerido A fazer De maneira Nenhuma De maneira Nenhuma Se o inimigo Anda falando Algo aí Para você Para você Fazer coisas Que você sabe Que não está De acordo Com a palavra Que você recebeu No teu coração Que você ouviu Da parte de Deus Você tem que Rejeitar isso Você tem que Desprezar Tudo isso Que o inimigo Está te oferecendo Você não pode Abraçar Nada Que o inimigo Te oferece Meu irmão Minha irmã Porque se você Abraçar O Senhor Está vendo Que a obra Sua Não é perfeita Não é perfeita Você ama A igreja De Cristo Você ama A palavra De Deus Você ama Amigo Então Guarda o que Deus tem Falado contigo Em nome De Jesus Guarda o que O Senhor Tem falado contigo Para de ser Maria Vai com as outras Para de que Qualquer Um Que está Na estreva Fale qualquer Coisa imunda Pecaminosa E você Dá ouvido Que crente É você Meu irmão Meu irmão Que ainda Anda no caminho Dos pecadores Que vive Ouvindo O conselho Dos ímpios E praticando As obras Das trevas Que crente É você Jesus Jesus te aconselha Nesta hora Aleluia Aleluia Lembra Tudo que você Tem recebido A palavra Da tua salvação O evangelho Da graça Não foi isso Que você recebeu Um dia Se você é irmão Se eu estou falando Para crente aqui Então você tem Que está me entendendo Pelo amor de Deus Se você não sabe Ainda o que você Recebeu Eu não estou falando Para crente E se você Não é crente Então Eu quero orar Por você Para você Aceitar Jesus Mas se você Diz que é crente Você tem que saber O que você recebeu Você recebeu Jesus Você recebeu A palavra de Deus Você ouviu O evangelho E Jesus te aconselha Guarda isso Guarda isso aí Para quê? Porque é isso aí Que vai te orientar A fazer a obra de Deus Essa palavra Que você ouviu Da parte do Senhor Que vai iluminar você Na obra de Deus Para que a obra Que você realizar Para o Senhor Seja uma obra Perfeita Amém? Amém? Então vamos agora Para o próximo versículo Ainda Ainda no versículo 3 Não acabamos No versículo 3 Ainda Lembra-te Pois do que tem recebido Ouvido e guarda E arrepende-te Arrepende-te Aleluia Queridos irmãos Queridos irmãos Queridas irmãs Quando a palavra Do Senhor Vem Falando conosco E a gente sabe Que a palavra Está nos corrigindo Qual é o conselho De Jesus Nesse momento Que a gente Está tendo A percepção O discernimento De que a palavra Está nos corrigindo Qual é o conselho De Jesus Arrependa-te E o que é Se arrepender É você sair Do caminho errado É você tirar Os teus pés Desse caminho De morte É você Voltar Para o caminho Do Senhor É isso que significa Arrependa-te É a mudança De mente A metonóia A mudança De atitude A mudança De comportamento Passa a se comportar Conforme a palavra A palavra de Deus Saia Dessa trajetória De trevas E volte Para a luz Então arrependa-te Mude A direção Que você está Não é nesta direção É na direção É na direção Da luz Arrependa-te E se não vigiares Virei Sobre ti Como um ladrão E não saberás Então se arrepende Se arrepende Olha Muda a tua vida Muda a tua Atitude E a pessoa Continua Do mesmo jeito Vou vir sobre você Como um ladrão E aí vai ser tarde Para você Vai ser tarde Porque você vai ser surpreendido O ladrão não avisa A hora que vem Então quando eu vier Exercer o meu juízo E acabar com a hipocrisia Da tua vida Vai ser tarde Vai ser tarde Muito tarde Não haverá mais tempo Porque eu estou dando O meu conselho É Jesus falando com a igreja Eu estou dando O meu conselho Lembra-te Pois Do que você recebeu Do que você ouviu Guarda Arrependa-te E aí Você não vigia O crente não vigia O crente Não muda nada Continua do mesmo jeito Jesus diz Então Se você não quer vigiar Eu vou vir sobre você Como um ladrão Um ladrão Não manda recado Olha Eu estou indo aí Assaltar tua casa Não Ele chega de surpresa Sem ninguém ver É dessa maneira Aleluia Jesus vai vir Aleluia E você Perdeu a salvação Perdeu a vida eterna Perdeu a graça Graça de Deus Perdeu tudo Por causa do prazer Do pecado Por causa De viver De nome De fama De aparência Só de reputação Que que adianta Todo mundo Te elogiar Te ver De maneira admirável E você Está morto Diante de Deus Não adianta nada Porque Jesus Para quem vive Assim Ele virá Como um ladrão Não como salvador Não como redentor Não como O Senhor Virá Como um ladrão Agora Versículo 4 Mas também tem Em Sardes Algumas poucas pessoas Que não contaminaram As suas vestes Jesus Jesus sabe Quem está contaminado E sabe Também Quem não contaminou As suas vestes Ou seja Jesus conhece Tudo na sua igreja Jesus sabe Quem está sendo Infiel A ele Na igreja E sabe Também Quem é Fiel A ele De modo que Quem está Sendo infiel Não está valendo Nada Se todo mundo Está vendo ele Como um crente Fiel Se o crente Está sendo infiel E todo mundo Está vendo ele Como fiel Porque ele sabe Enganar muito bem Os outros Essa Essa esperteza De saber enganar Os outros E nada Para Jesus É a mesma coisa Porque Jesus Está vendo A infidelidade Jesus está vendo As impurezas Porque olha O que ele está falando Aqui no versículo 4 Apocalipse 3 É Mas também Tem em Sardes Algumas Poucas pessoas Que não Contaminaram As suas vestes O Senhor Jesus Sabe Quem está Na igreja Sem estar Se manchando No pecado Jesus sabe Quem vive Na sua igreja Sem se Contaminar Com as impurezas Ele sabe Aleluia É esse Despertamento Queridos Que a palavra De Deus Está querendo Nos dar Nesta hora É esse Despertamento Para que a gente Não se engane Não se iluda Com a fama Com a reputação Com muitos Nos admirando E no entanto A gente está morto Espiritualmente Está com a vida Cheia de impureza De imundícia Cheia de pecado E ainda que Está todo mundo Vendo a gente Como um crente Puro E você sabe Que você não tem Nada de pureza Porque Jesus sabe Quem são os puros Quem são os limpos De coração Jesus sabe Eu sei Olha o que ele fala Mas também tem Isensado Algumas poucas Pessoas Que não contaminaram As suas vestes E eram poucos Poucas pessoas Quer dizer A maioria Na igreja Não está levando Jesus a sério A maioria Na igreja Não está guardando A palavra de Deus Coisa nenhuma Porque isso aqui É o retrato Que Jesus está dando Na igreja Não sou eu não Queridos Não adianta eu Ficar enganando Você não E não adianta Eu me enganar Também não Com uma coisa Que não existe Jesus diz Mas tem Umas poucas pessoas Que não contaminaram As suas vestes Poucas pessoas Então é a minoria É a minoria Que na igreja Vive em santidade Vive na presença De Deus E a palavra E a palavra do Senhor Para mim Para você Nesta noite Olha Seja Ainda que seja Minoria Esteja dentro Dessa minoria Por que? Porque São esses Que o Senhor Diz aqui E comigo Não é somente É somente Aqueles que estão Andando Sem se contaminar E você Eu estou Eu estou andando Com uma vida Limpa Diante de Deus Então Então o Senhor O que vencer O que vencer Vindo da parte de Deus Vindo da parte de Deus Aleluia Aleluia Vai receber Vai receber uma roupa celestial Uma roupa celestial Uma roupa celestial E de maneira Nenhuma Riscarei o seu nome Do livro da vida Porque só vai entrar No céu Pessoal Quem tem o seu nome No livro da vida Quem tem o seu nome No livro da vida E a gente Só mantém O nosso livro O nosso nome No livro da vida Se a gente Estiver enquadrado Na palavra de Deus Se a gente Estiver aguardando Tudo que a gente Tem recebido De Deus E tem ouvido Do Senhor Se a gente Está aguardando E está praticando Porque Se tudo que Deus Tem nos dado Tudo que Deus Tem falado Conosco Não está servindo Para nada Na nossa vida Aleluia Que nome a gente Vai ter no livro Da vida Só tem o nome No livro da vida Aleluia Aqueles que guardam A palavra de Deus E obedece A palavra de Deus E segue o Evangelho E vive Conforme o Evangelho Aleluia Aleluia E tem a sua vida Pautada Nos princípios Do Evangelho Glória a Deus Glória a Deus De maneira nenhuma Arriscarei O seu nome Do livro Da vida Eu quero Ter meu nome No livro Da vida E confessarei O seu nome Diante de meu Pai E diante Dos seus anjos Então no dia Sabe Da prestação De conta No dia Vamos ver No dia do Senhor No dia de Cristo Lembra da parábola Das dez virgens Teve cinco Que era louca Era imprudente Viveu despreparada Para encontrar Com Jesus E quando Jesus Veio Levou As virgens Para o dente As loucas Não estavam Preparadas Ficaram Do lado De fora Batendo na porta Senhor Abre-nos Abre-nos Senhor E o que Que o Senhor Diz Não Vos Conheço Por que Vai olhar O livro Da vida Cadê o nome Cadê o nome Cadê o nome Ainda que o pai Diga Tem alguém Batendo e Querendo entrar Ainda É Mas o nome Não está aqui Não conheço Então meu filho Se você não conhece Vai continuar Do lado de fora Porque só entra Quem você Registrou aí No livro É assim mesmo É Está aqui Está aqui Apocalipse 3 Versículo 5 O que vencer Será vestido De veste branca E de maneira Nenhuma Riscarei o seu nome Do livro Da vida E confessarei O seu nome Diante de meu pai E diante Dos seus anjos Então Se Jesus Vê o nome No livro O anjo Pode Pode abrir a porta Pode deixar entrar Esse aí É dos nós Esse aí Guardou a nossa palavra A minha palavra Esse aí Não viveu Se contaminando Esse aí Quando eu dei Uma bronca Nele Ele se arrependeu E abandonou As impurezas Porque Ele teve Temor Da minha palavra E se endireitou Então O nome dele Continua aqui Pode trazer Para cá Vinde Vinde bendito De meu pai Possui por herança O reino Que está preparado Para você Desde a fundação Do mundo É assim mesmo Que vai acontecer Aleluia Quando Jesus Quando Jesus vier Aleluia Para separar O joio Do trigo Os bodes Das ovelhas Entenderam? É assim mesmo Se não tem o nome No livro da vida Acabou Perdeu a chance A porta Fechou Então Que Deus Tenha misericórdia De mim De você Que o Senhor Tenha misericórdia Da nossa vida Meu irmão E minha irmã E a gente É Deixa essa palavra Entrar Em nós Para que Nunca mais Eu e você Venhamos viver De aparência Enganando o mundo Todo Com uma Com uma aparência E estando morto Espiritualmente Eu não quero Ser hipócrita A esse ponto O que Que é Hipocrisia? É você Aparentar Uma coisa Que você Não é Jesus É vida Eu vim Para que tenham Vida E vida Com abundância E se a gente Está vivendo Como difuntos Ambulantes Porque para Deus Quem está espiritualmente Morto Já está morto Para ele Isso não passa De uma hipocrisia Não passa De uma hipocrisia Porque Jesus Não está Encarnado Em nós O evangelho Ainda não encarnou Na nossa vida Que você Esteja Entendendo Esta palavra Porque eu creio Eu creio Que se nós Vivermos conforme Esta palavra Nós vamos Nós vamos ser Sal da terra Nós vamos ser De fato Luz Para esse mundo Nós vamos Fazer a diferença Meus irmãos Minhas irmãs Porque o leão Da tribo de Judá Vai estar Dentro de nós Rugindo Aleluia E todos Vão ouvir O rugido Do leão Em nós Quem tem Ouvido Ouça O que o Espírito Diz a igreja Então você Tem ouvido Então ouça É o Espírito Santo Não saiu nada Da minha boca Que seja De mim mesmo Eu não inventei Nada aqui Para ninguém Tudo é a palavra De Deus Ungida Pelo Espírito Santo Por isso que Jesus Conclui a palavra Dizendo Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz a igreja Meus irmãos Vamos agora orar Que Deus continue Falando Ao teu coração E que você Continue guardando A palavra de Deus No teu coração Vamos orar A favor da Adriana Faria Sua família Orar pela Marta Toda a sua casa Meu irmão Luz Carlos André Sua casa Irmã Marise Monteiro E para o seu sobrinho Felipe Para o Josiel Para a sua família Para a Cristina Para a família da Cristina Para a Marlene Ferreira Orar por Daniel Vamos repreender Essa dor de cabeça Daniel Pela família Do Daniel Especialmente A nossa irmã Conceição Para o João Guilherme Também Daniel Pede oração Pela sua namorada Sua sogra Amém Mariano Estevam Sua família Seus filhos E suas netinhas Vamos orar pessoal Vamos fazer a oração da fé Paz do Senhor Meu irmão João Batista Deus te abençoe Querido Vamos orar agora Pai Te dou graça Pela tua palavra E eu oro a ti Senhor Junto com os meus irmãos E minhas irmãs E peço Senhor Que de maneira nenhuma Que de maneira nenhuma Venhamos viver de aparência Não queremos ser crente mortos Não queremos ser crente Que perdeu o primeiro amor Não queremos ser crentes Mornos Não queremos ser crente Que se contamina Queremos Senhor Ter o nosso nome No livro da vida Queremos andar de vestes Brancas Contigo Queremos se assentar No teu trono Queremos vencer Toda tentação Queremos vencer Senhor O diabo A carne O mundo Para que não sejamos Pegos de surpresa Mas que estejamos Senhor preparados Para tua vinda Para tua glória Meu Deus Que esta palavra Venha permanecer Gravada Em cada coração Que tem ouvido Nesta noite A todos que tem ouvido Esta mensagem Que esta palavra Senhor Não venha cair no esquecimento De nenhum dos teus filhos E das tuas filhas E que todos venham viver Conforme a tua palavra Senhor Abençoe A Adriana A Marta O Luiz Carlos André A Marise O Josiel A Cristina Senhor Abençoe A Mariana E todas as famílias Senhor Desses teus filhos Dessas tuas filhas Meu Deus Que são tão queridos Ao ponto Senhor Que tu prova O amor Que o Senhor Tem para com Cada um deles Quando enviou O seu unigênito Filho Para morrer Uma morte Tão cruel Uma morte Tão terrível Como foi a morte De Jesus Na cruz E essa morte Senhor Foi por cada uma Dessas vidas Por todas as almas Que passaram E que tem passado Por este mundo Ó meu Deus Toma todos Nas tuas mãos Essas famílias Representadas Por esses nomes Senhor Que eu tenho Mencionado Guarda cada uma Dessas famílias Senhor E livra De toda tentação De todo perigo Que todos Possam estar Vivendo Vigilantes Para que não Caia em nenhuma Cilada do inimigo Deus Que o teu Espírito Santo Esteja derramado Sobre cada uma Dessas famílias E que todos Vivam Senhor Na plenitude Do Espírito Santo Deus Eu quero repreender Essa dor de cabeça Do Daniel Que ele receba A cura divina Agora Que todo mal Que está causando Essa dor Saia Senhor Saia dele Agora em nome De Jesus Abençoe a vida A nossa irmã Conceição A vida Do João Guilherme Senhor A namorada E a sogra Do Daniel Também vem Estar abençoando Senhor Em nome De Jesus Aleluia Que todos Recebam Senhor Da tua graça A graça Salvadora E todos Possam Também Senhor Ser herdeiros De Deus Com herdeiros Com Cristo Meu Deus Como Proclamador Do Evangelho Eu quero Rogar Senhor Que esta Tão grande Salvação Em Cristo Esteja Sobre todas Essas vidas Essas famílias Senhor Que eu tenho Apresentado aqui Atendendo ao pedido Delas Para que eu Ore Para que eu Interceda Em favor Delas Bençoe Os filhos As netas Da Mariana Deus Santo Que o Senhor Esteja também Guardando a vida Senhor De toda a família Da Mariana Meu Deus Abençoe A todos Os nossos Idosos Nesse tempo De coronavírus Nossa irmã Maria José Gonçalves Nossa irmã Lourdes Nossa irmã Aurora Nossa irmã Mercedes Ó Pai Santo E querido Guarda Tuas filhas E livra Desse vírus Do coronavírus Ó Deus Em nome De Jesus Abençoe A todos Os idosos Senhor Aqui Da nossa Cidade Guardando E protegendo A cada um Deles Senhor Abençoe A minha A minha Casa Meus filhos Minha Esposa Companheira De todas as horas Senhor Abençoe A tua igreja Aqui em Itapiratiba Abençoe O Ministério Atsa Brasil Nosso Pastor Presidente Galdino Júnior Abençoe A nossa nação Senhor Vem abençoar Todas as nossas Autoridade Constituída Dando a todos Eles Sabedoria E entendimento Ó Deus E prudência Para governarem Senhor O nosso país Em nome de Jesus Abençoe As demais Nações Também Que estão Sofrendo Com essa Crise Senhor Em nome De Jesus Essa é a Nossa oração Ó Pai E a Nossa gratidão Porque cremo Que tu és Aquele Que sempre Faz tudo Muito mais Além E abundantemente De tudo Que pedimos Ou pensamos Em nome De Jesus Amém Meus irmãos Amém Meus irmãs E a vitória É nossa Pelo sangue De Jesus Que Deus Continue te Abençoando Que você Tenha sempre Em Cristo Uma vida Abundante Que todas As bênçãos Espirituais Nos lugares Celestiais Estejam Sobre a tua Vida Em nome De Jesus Tenham todos Uma boa noite Um bom descanso E recebam A bênção Que o Senhor Te abençoe Te guarde Que o Senhor Faça Resplamecer O seu rosto Sobre ti E tenha Misericórdia De ti Que o Senhor Sobre ti Levante o seu rosto E te dê a paz Boa noite Pessoal E te dê a paz E te dê a paz E te dê a paz